Foram quase 5 anos para sair do papel e 100 milhões investidos. Vem conhecer com a gente a nova área do Beto Carreiro. Vem conhecer com a gente a nova área do Beto Carreiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão. Eu sou o Danilo. E eu sou a Karine. E a gente está aqui dentro da nova área do Beto Carreiro, a Nerf Mania. E, cara, fantástica. A riqueza de detalhes é impressionante. Até a gente estava comentando aqui, o gradil, ele parece um dardo. Sim, são detalhes que você percebe que foram escolhidos com muito cuidado. Então a área está incrível. Você não pode deixar de vir conhecer, hein? É, tem uma das coisas que a gente estava vendo aqui. Questão de som aqui na área, né? Ela tem umas caixinhas de som nos postes. Então fica uma coisa bem sutil. Onde você anda tem sistema de som, você vai escutar a música, você vai escutar os anúncios. E fica uma coisa bem suave, assim. Não fica aquela coisa que chega a irritar. É, a galera está curtindo aqui. Hoje é o primeiro dia oficial que a área está aberta. Então a galera ainda está conhecendo. Mas pelo que a gente pode ver, a galera tem gostado. E hoje é o dia oficial que ela está abrindo. Hoje, 12 de outubro, né? Dia das crianças. Mas ontem a galera aqui foi pega de surpresa. Eu estava aqui no parque ontem. E acabei registrando o momento que o pessoal começou a entrar. Porque estava tendo uma ação com influenciadores. E o pessoal acabou abrindo no final da tarde, por volta de 4 horas. E aí eu acabei registrando o momento. Meu, gritaria, confusão. Todo mundo entrou correndo. Se liga aí. Olha aí, ó. Aberta. Oficialmente, a área. E vamos andar, né? Agora é soft opening. Vamos que vamos, ó. E ó galera, falando agora das atrações em específico. A gente está vendo aqui atrás o Spin Blast. Ele é o primeiro disco poster, né? Que tem no Brasil. Sim. E é uma sensação fantástica, cara. A gente já teve a oportunidade de andar nele. Na AMD, né? Que a gente veio. E o Danilo também foi sorteado para ser cobaia aqui. E conseguiu andar pela segunda vez antes da abertura oficial. É, aí o pessoal vai falar. Não, mas já tem brinquedo desse no Brasil. Na verdade não. Na Samperla original, nesse modelo aqui é só esse. No Playcenter Family em São Paulo tem um que é só o Half Pipe, né? E todos os outros que você encontra nos parques itinerantes são modelo nacional. E eles não chegam nem perto em relação a espaço, a altura, a velocidade. Então o Spin Blast ele é exclusivo e fantástico aqui no Beto Carrera. Muito gostoso de andar. Dá aquele friozinho na barriga em algum momento. Eu só vim pra saber a sensação real. É muito gostoso. É, o pessoal pergunta. Mas é radical? Qual que é a sensação que dá? Meu, ele é um brinquedo divertido. Ele é feito na medida. Ele não deixa você tão enjoado. Ele também é um pouquinho radical pra quem gosta desse tipo de coisa. Principalmente pras crianças ele é bem radical. Meu, é muito legal, cara. É muito legal. Meu, ele é um brinquedo. Logo que sai do brinquedo, tem aqui o lugar onde você vê sua foto. Olha a nossa aqui. Tem que levar pra casa, né? Tem que levar pra casa. Ficou muito bom. A fila é do lado de lá. Tem esse compartimento aqui que as pessoas põem as suas coisas do lado de lá. E aí quando elas saem aqui do Spin Blast, elas pegam as coisas dela do lado de cá. E aí quando a gente sai aqui do brinquedo, a gente entra diretamente dentro da loja da Nanci. invoice. E aí E aí Vamos lá, Karine. Você está no 100. Engatilha de novo aí. Foi no 40. Sou péssima. Você vai chegando mais perto, né? Para ver se você acerta o 100. Foi no... Não. 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 Agora a gente está aqui na frente do Super Soccer Splash, a gente já falou bastante sobre esse brinquedo aqui E cara, ele é o mais divertido, acho que de todo o Beto Carreiro, na questão da interatividade aqui com o pessoal que está dentro, a galera que está fora Na minha humilde opinião, acredito que seja um dos brinquedos mais interativos do Brasil atualmente Porque ele realmente, se você está fora você se molha, se você está lá dentro você se molha, não tem por onde escapar Vocês viram aí, eu acabei de levar aqui uma nas costas e não tem o que fazer Teve uma hora que eu estava filmando com a câmera e acabaram molhando a câmera Você tem que entrar na brincadeira Aquela máxima lá, quem está na chuva é para se molhar E isso aqui é um brinquedo exclusivo, não tem outro no Brasil É muito interessante a operação dele, ele deixa mais enjoado do que o Spin Blast O pessoal acaba falando assim, cara, qual é mais radical? Esse aqui não é tão radical, quer dizer, não entra na questão do radical Mas ele acaba deixando mais enjoado do que o outro lá Ele roda bastante num espaço muito menor, então acho que ele deixa mais enjoado Porque gira a gôndola, gira o braço, ele, meu, você tenta focar em alguém lá para molhar E você não consegue, e aí é nessa que você fica totalmente desorientado, cara E uma das coisas legais aqui no Beto Carreiro é que quando você está fora para molhar a galera que está dentro Você não paga não Nos parques lá fora você tinha que deixar uma fichinha Você pagava uma merrequinha lá, mas isso aqui é de graça para você molhar o povo lá dentro E a galera entra na brincadeira Muito obrigado E olha aqui a gente é de graça A gente está na área da Nerf Arcade, é um joguinho aqui interativo, tem os alvos para você tirar, tem toda uma pontuação, é até um ranking também, quem é o melhor? É um jogo assim, só se você tiver com dinheiro sobrando, eu acho, você vai querer jogar, ele, diferente da Cowboy Land, ele não dá premiação, ele não dá prêmio, é um jogo que você compra a ficha, tem aqui para vender, não tem, não precisa de uma atendente, Tem uma pessoa para ajudar, mas você compra a sua ficha aqui de maneira automática, joga, deixa seu nome lá no ranking, mas você não leva nada para casa não Então você tem que ser muito bom para deixar o seu nome no topo e ele ficado por muito tempo no topo Olha, vocês viram aí a área, ela conta com três atrações, tem o Arcade, tem o Super Soaker e o Spin Blast, mas tem um galpão aqui atrás, que o pessoal ainda não sabe, não divulgou o que vai ser, então tem gente especulando que vai ser algum tiro de armin, alguma coisa assim, uma espécie de Dark Ride Aqui na área da Nerf também tem uma lanchonete, o cartáculo é todo de lanche, o tema basquete E aí 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 a gente acabou de sair aqui da lanchonete e meu lanche é nível hamburgueria é muito bom eu particularmente não gosto muito do lanche que tem aqui que é vendido aqui no bebe carreiro mas o lanche aqui da nova área surpreendeu cara quem tiver quem quiser comer aqui no parque né tem as opções lá na praça de alimentação mas quem quiser vir aqui na área da nerf ó tá aprovadíssimo ó vocês viram que aqui já tá de noite a área ela é bem iluminada e cara é muito legal você ver que tipo aqui no bebe carreira os caras eles não têm muito pudor se tem um lago eles aterram se tem terra eles eles alagam e é muito legal a gente ver que tipo em questão de cinco anos a mudança que teve aqui na área né aonde tem o spin blast aqui era uma área do oeste village né a parte de tipo wide oeste e aí eles acabaram aterrando um lago que tinha aqui e fazendo toda essa essa imersão aqui dentro do mundo bom galera a gente vai ficando por aqui vocês puderam conferir aí um pouquinho com a gente aí sobre a nova área na mania é o primeiro dia aqui na área né danilo o tempo estava bem ruim hoje de manhã mas a tarde melhorou deu pra aproveitar e a área nível internacional né com certeza aprovado é o pessoal tá falando bastante aí né nível internacional então fica a questão pelo que você viu aí nos vídeos pelo que você já pode conferir aí nas matérias e tal para você se acha que está a nível internacional qual suas impressões aí sobre a nova área aqui do bairro carreira na humania conta pra gente é isso aí conta pra gente compartilhe esse vídeo com seus amigos segue a gente aqui no canal se você ainda não segue ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e é isso já é de noite para que está para fechar a gente também vai indo né danilo é isso aí galera obrigado aí valeu a todo mundo que assistiu até agora a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo até a próxima agora que a gente já saiu aqui da nova área muito legal obrigado beto carreiro agora a gente vai rezar aqui pedir para a nossa essa cena da montanha-russa uma bm né uma benção de aça aí lá o final